Nós somos com a Jéssica que a gente fez dela, na segunda pesagem, no terceiro lugar de jogo e a Jéssica, na primeira pesagem, ela fez o 82,500 83,100 A Jéssica ganhou 1,5 kg Então, isso é um pernão muito grande Sim Agora, vamos fazer a aula Vamos fazer o treino aqui A gente teve 400 anos em Rio, que fez a segunda pesagem A primeira pesagem, ela fez 100,200 Agora, a gente vai fazer isso A gente vai fazer isso A gente vai fazer isso Eu não espero Ficou Uh Passa, eu não posso, mas Agora eu quero perder mais, né Agora eu tenho uma gravação de currícula, e eu tenho que fazer a segunda tesagem. A primeira tesagem é para o Cristiano Sábado, com a loja que voltava para o seu livro. Obrigada. Tchau, estou aqui no ar. Este ano, vou fazer a segunda tesagem. A primeira tesagem é para o Cristiano Sábado por 114,700. Agora vou ouvir, parabéns. O Cristiano Sábado por 114,700. O Cristiano Sábado por 114,700. 112,600. O Cristiano Sábado por 114,700. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com o William, para a gente fazer a segunda tesagem. A primeira tesagem me pesou de 112,300. Agora vou ouvir. 112,500. Então o William pesou 112,500. E aí você perdeu bastante medida, né? Medida eu perdi, mas... Vamos lá ver essa semana agora. Perdi mais peso ali, né? Desenchei. Já desenchei. É isso. A minha máscara é muito boa. Obrigado. Eu... Eu... Desenchei. Empruntei. Era uma camada DJ prototypod... Nós do street是什麼?